Olá, Cassiano Bittencourt, novamente pelo BEM. Agora, para falar da questão do reclame aqui, eu tenho visto nas análises, especialmente de IPO recentes, que estão ali muito vinculadas à tecnologia, ao uso de app, então acaba que a opinião do consumidor acaba sendo muito importante e a gente vê bastante os comentários, especialmente nos comentários do canal. Ah, o reclame aqui é negativo, o reclame aqui está com uma nota ruim, o reclame aqui diz que X% das pessoas só voltariam a comprar naquela empresa, especialmente no caso da Mob, que a galera tem falado bastante. E o que eu tenho a dizer com relação a isso? O reclame aqui é uma ferramenta importante para você poder ajudar na avaliação da empresa, com certeza, com certeza é algo a mais que a gente usa, mas é uma ferramenta. Assim como você não constrói uma casa pura e simplesmente com martelo, você não vai fazer análise de uma empresa pura e simplesmente baseado no índice do reclame aqui ou na quantidade de reclamações ou na evolução de como foi aquela resposta, de como foi recebido pelo cliente, aquilo dali é um algo a mais que a gente adiciona. Mais do que isso, quando a gente olha aquilo ali, a gente tem que levar algumas questões em consideração para o quê? Para poder usar aquilo ali de forma inteligente e que agregue a análise. Por exemplo, quantas pessoas estão reclamando lá versus a quantidade de cliente que eu tenho, certo? Porque se o nível de reclamação é muito agressivo, mas é de um número de pessoas que é pouco representativo versus o meu total de pessoas atendidas, por exemplo, é diferente eu ter 30% do meu público alvo reclamando, meu público atendido, meus clientes reclamando, e eu ter 0,25% do meu público reclamando, certo? Esse é o tipo de coisa que tem que ser levada em consideração, para ver qual é a relevância, a abrangência dos problemas que eu tenho. Mais do que isso, que tipo de operação eu estou? É uma empresa consolidada, que tem longo prazo de mercado? Essa empresa deveria estar toda azeitada já e não deveria ter tantos problemas com o reclame aqui. Diferente de empresas pré-break-even, que é o caso da Mobli, que a galera tem comentado bastante, diferente de empresas que estão expandindo justamente para resolver esse problema de dificuldade de distribuição e por aí vai. Então, isso aí tem que ser levado em consideração. Outro ponto que tem que ser levado em consideração é o quê? É o setor no qual eu estou inserido, certo? E aí, novamente, o exemplo da Mobli, que foi onde mais apareceu, eu transportar móvel é uma dificuldade, eu transportar caixa de homo é outra dificuldade completamente diferente, tá? Caixa de sabão em pó. Não é o mesmo tipo de dificuldade nesses dois processos logísticos. Isso tem que ser levado em consideração também, tá? Então, usando todo esse acaboço de compreensão do que aquele índice leva em consideração, a gente não pode pura e simplesmente olhar para aquilo e ver naquilo ali uma resposta para a empresa positiva ou a empresa negativa. Mais do que isso, faço referência, inclusive, à teoria do Chevette falada no BEM anterior, que é o quê? Quando eu estou entrando no investimento, eu levo em consideração o quanto ele tem para expandir e em qual situação ele está no momento. É natural que um investimento ou outro, que é o caso, inclusive, da via varejo, quando estava lá próximo de R$4,00, tenha muita coisa para ser consertada, esteja com várias dificuldades e eu estou comprando o quê? Eu estou comprando o risco e o benefício possível de justamente passar por esse período complicado e chegar do outro lado. Logo, em alguns períodos mais complicados que sejam boas oportunidades de investimento, é possível que nós tenhamos índices como a nota do reclame aqui bem mais negativas do que quando a gente chegar no final desse caminho que a gente espera que a empresa atinja, tá? Então, novamente, acho que vale a pena olhar o reclame aqui com esse tipo de avaliação mais crítica em foco, tá? Por hoje... e BEM! É isso aí! Por hoje eu fico por aqui, vale lembrar quem aprende a empresa Bolsa Operar com o maior detalhe, e a gente se vê aí durante a semana. Um grande abraço para todo mundo!